O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira, em sessão solene, a Emenda Constitucional 132 de 2023, que institui a reforma tributária. A cerimônia realizada no plenário da Câmara contou com a presença dos três poderes. O primeiro a discursar foi o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que afirmou que a promulgação entra para a história do país. A afirmação, corroborada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que também destacou a atuação conjunta entre deputados, senadores e ministros de Lula, como Haddad e Simone Tebeti. Por sua vez, o presidente Lula enalteceu a atuação do Poder Legislativo, que mesmo diante de tanta abre aspas, adversidades, fecha aspas, conseguiu aprovar a reforma após 30 anos de debates. Representando o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Poder Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou a cerimônia, mas não discursou. E mais cedo, antes da promulgação da reforma tributária pelo Congresso, o presidente Lula elogiou o trabalho de articulação desenvolvido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também garantiu que o Brasil tem tratado a condução econômica com responsabilidade. Queria começar essa reunião dando os parabéns à capacidade de negociação dos nossos líderes na Câmara, no Congresso, no Senado e à capacidade de articulação do companheiro Haddad, que conseguiu o feito inusitado de aprovar uma reforma tributária. Se ela vai dar todos os frutos, se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe. É como se fosse uma árvore, está plantada. Agora nós temos que jogar água, colocar fertilizante, continuar conversando para aperfeiçoar, para que a gente dê ao povo brasileiro e ao mundo inteiro que quer investir no Brasil a certeza de que esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mais que economia, que a gente pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar.